Eu não vou fazer absolutamente nada, eu não vou dizer, eu vou dizer, eu vou fazer só aquilo que eu quero fazer Duma carta que eu escrevi, alguns, alguns, alguém que está no futuro sou eu, chame o futuro eu e diz Futuro eu, por esta carta que eu escrevi Sei que sou eu, por esta carta que eu escrevi, eu quero só eu, por esta carta que eu escrevi É o que eu escrevi, eu quero só eu, por esta carta que eu escrevi, eu quero só eu, por esta carta que eu escrevi O melhor é o que é, sem-lhe-vos a esquecer do mundo E esse é o meu futuro, e também do futuro Do meu futuro, meu! Desculpa-se a andar, da decisão de voltar O futuro eu sempre enteste fogadão Oh! Tá ao salão, todos os sonhos Oh! Ah! Oh! 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 Não é nada, não duvides, não empates, não compites Deixas ser o que é para ser, achou que é vontade Não tem vontade, os atalhos, a desculpa se lhe é nada Porquê não poderei, nunca há que não entender Não podes ser condições, não esperes, porquê não quer Se o pós esquecer, o que é tudo, o que é tudo O que é tudo, o que é tudo, o que é tudo Oh! Música Um saldo por sozinhos ao bão! Ouvei, ouçam, ouçam! Ouçam, ouçam! Ouçam, ouçam, ouçam! Ouçam, 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 e já tem que ver essa coisa por fora Eu quero que seja Ligam mais, baixinho... 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 Ligam mais, lá O que é isso? Não é nada, não confundes, em que nem partes, não tens. Futuro vem, porque não vens de vez, passadas a fogo e agora não a fez. Futuro vem, porque não vens de vez, passadas a fogo e agora não a fez. Futuro vem, porque não, confundes, em que o tempo faz o mundo. Futuro vem, porque não vens de vez, não sede, passadas a fogo e agora não a fez. E simplesmente não vens de vez, passadas a fogo e agora não a fez. Fim de vez, passadas a fogo e agora não a fez. Transcrição e Legendas Pedro Negri